Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que não se preocupe mais Obrigado Não se preocupe, este monstro não é nada mal Ele fez todo mundo correr Um monstro de verdade? Que legal Puxa como ele é grande, olha só como é forte Puxa Que engraçado Ele deve estar entusiasmado por ser o primeiro monstro que ele vê na vida. É mesmo? Então seu pai deve ser o presidente da Associação de Luta Livre? É, sim. E nós somos pobres e não há mais lutadores. E não podemos devolver o dinheiro que pedimos emprestado. Quer dizer que esses credores mexeram com você, não é verdade? Meu senhor, poderia me emprestar esse monstro? Acho que o senhor Guzula tem talento como lutador e ele também poderia ser um campeão. O que? Um campeão?